Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Umquímico Digital. E agora para o exercício 19.38 da lista de exercícios de terea cinética dos gases, difusão e difusão. Exercício 19.38 pede então que nós verifiquemos o valor aproximado da constante de difusão mútua do exemplo 19.9. Usando um raio de esfera rígida, 1,6 ângulos são para a amônia e 1,9 ângulos são para as moléculas de ar. Não existe uma molécula de ar porque é uma mistura de nitrogênio com oxigênio. Então, calculado no exercício, o constante de difusão da amônia é 0,219 cm² por segundo. Nós vamos então coletar os dados de raio das duas partículas, de amônia e de ar. A pressão atmosférica, a temperatura, a estimativa da densidade pela equação de estados de gases ideais e as massas das partículas para que nós calculemos a massa reduzida. Então, a densidade nós substituímos os valores e obtemos então uma densidade de 2,5982 vezes 2,25 m³. A massa reduzida, então, multiplicamos as duas massas e dividindo pela soma das massas, obtemos 1,071 vezes 10 a menos 2 kg por mol. A equação, então, é 1,2, nossa antifusão mútua. Então, eu substituo os valores aqui, resolvo numericamente, encontro 2,26,07 vezes 10 a menos 5. O quê? Kelvin com Kelvin na menos 1 cancela, mola menos 1 com mola menos 1 cancela, raiz de joule por quilograma, aqui temos m² por m³⁻³. m² por m³⁻³ retorna m³⁻¹. Esse m³⁻¹, na verdade, vai para o numerador, porque ele está no denominador. O quilograma cancela o quilograma. E o m² por m²⁻³, nós extraímos a raiz, fica m³⁻³. Ok? E agora, m vezes m³⁻¹, retorna m²⁻¹. Precisamos disso, né? Isso aqui daria 2,26,07 vezes 10 a menos 1 cm² por segundo. Bom, então isso resolve o problema.